Risotinho de camarão com grana padana em blocos Olha a qualidade desse polvo vinho Eu diria que é uma das melhores confusões que a gente já teve de polvo vinho Olha aí, um shoulderzinho, cara Angus é um gado muito foda, né? Olha o cordeirão vindo pra você Taborzinho perfeito, mano Alcatra argentina com queijo Alcatra veio fofinha Pra matar o peão de vez, fãs do dianteiro Você vê ele reluzindo a gordura Esse costelão tá lindo novinho Carne de sol na manteiga de garrafo Muito superior a qualquer outra carne Você está assistindo Gama pelo Brasil Temporada Rio de Janeiro, RJ E uma coisa que é bizarra no Rio Que todo mundo é gostoso Isso é chocante, irmão Usa o cupom gama na growth Único whey de 1kg Qual é, mané? Esse alemão com maior cara de gringo A melhor churrascaria do Rio de Janeiro De acordo com o BBQ King Comendo mousselim pra lá e pra cá Todos os cantos É a melhor avaliada que tem no Google Então estamos falando da melhor churrascaria do Rio, talvez, Vinho? A melhor do RJ Tá na minha casa e vai experimentar a melhor do Rio de Janeiro, meu parceiro É aí que vamos ver, né? Mousselim tem uma tradição de 40 anos de Rio de Janeiro Com esse nome estamos há 28 anos 26 anos, se eu não me engano E temos uma excelente casa concorrendo pro São Paulo Vamos numa churrascaria já Se você não viu, semana passada saiu esse vídeo Vê esse vídeo Muito bom Churrascaria fantástica Surpreendeu as paulistanas Eu não sei como é que foram os outros locais que você parou Porque eu não parei contigo Mas aqui eu te garanto que vai ser muito difícil Que você não aproveite cada segundo Você que não conhece o Léo Araújo Nosso marombeiro Um dos primeiros canais de maromba do YouTube Que isso? Carioca de Xerém E aí, a braceta O Vias gosta do Brasil O Vias adorou a braceta Vamos comer a mocelinha Pum, vamos Eu gosto muito de churrascaria que traz bifezão Toma Servietezinho pra vocês Joy de peixe branco com salmão em cima Aqui com ovas Mano, a primeira churrascaria que não vai ter nada de morango Deixa eu experimentar esse haddock Tá diferente, irmão O haddock normalmente ele é todo amarelo Ele tá com uma crosta amarela só Levinho Na melhor churrascaria do Rio de Janeiro Será que o Gaba consegue me vencer no desafio? É muito bom, né? Qual que é o desafio? Ver quem come mais? Essa da bodybuilder agora Tá treinando todos os dias Tá mostrando o shape Muitos elogios no canal Mostrou lá no meu canal Muitos elogios Vai no canal do Léo que tu vai me ver de tanga Aquela tanga de bodybuilder cavada Todo mundo fala bem do seu shape Um negócio que eu gostei muito da mocelinha, cara Que é diferente de todas as casas que a gente foi O buffet não é pra você ter contato com ele Tem um garçom pra te servir, ó Quero salada de polvo Por favor, irmão Se é alguma coisa lá, ó Você pede pra ele te servir Não é pra você pegar, mano Isso é muito legal, velho Porque o buffet não fica com aquele aspecto porco, tá ligado? Ó a saladinha de polvo, velho Bonitinha Legal, né? O que importa é as caras Vamos sentar A gente foi pegar os negócios do buffet E lotar na nossa mesa, meu brother Pô, carpaccio vem incluso no rodízio? Ó o camarãozinho, meu brother Ali, olha o feliz pra você Hum, rabo não precisa comer rodízio André, tem que você tá com fome Pega um pastelzinho, vai O que que ele falou que é de queijo? Qual é de queijo? Esse é de queijo Esse é de queijo O de carne mais pretinho Caraca, palma, Léo Isso é o risoto italiano Risoto italiano, camarão de alho poró Muito obrigado, meu rei Já gostei da recepção aqui, tá? Pô, acabei de descobrir que além desse daqui Polvo vinagrete do buffet É o alho e óleo que tá vindo Eu não sei se a carne vai ser boa A gente entrava de frutos do mar Estamos on fire Risotinho de camarão Com grana padana em blocos, tá? Não é um pedacinho pequeno, não, de grana Uma lascona Esse alho me surpreendeu positivamente pra caramba, cara Olha aí como veio pra tu com azeite E esse aqui veio o tentáculo, né? Você que vier na monselinha em qualquer dia na tua vida Não pega o do buffet Espera vim o alho e óleo Meu amigo do céu Que ponto perfeito A suculência minha Olha a qualidade desse polvo vinagrete Olha a beleza dele Começamos rodilho de frutos do mar, né? A gente nem tá na monselinha em mar Mas estamos comendo como se fosse na monselinha em mar Eu diria que é uma das melhores confusões que a gente já teve de polvo vinagrete O que que a senhora achou, tio? Eu não lembro Mas esse me surpreendeu Uma das coisas mais difíceis da minha família é a memória Meu irmão e minha mãe, pra ter noção da qualidade da memória deles Eles perguntam Filho, qual que é a senha do meu Instagram? Pô, se tu não sabe, imagina eu, cara Adoczinho pra o André Esse não é pro, experimenta Mas o que que é isso? Adoc é peixe Só me chamamos de letra na boca, assim, como se fosse menos degustação Não gostou, né? Prefere o polvo Começou o primeiro corte, Vinhais Vamos sair do não para sim, por favor Congro negro Congro negro? Isso O que que é o congro negro? Peixe de água salgada Peixe de água salgada? Maravilhoso Traz pra nós Vamos tirar uma aqui Uma das coisas que me convenceu muito no Rio de Janeiro Que eu achei legal, cara É os cortes diferentes, mano O cara já tá tradindo congro negro no primeiro corte, tá ligado? Sei lá que parada é essa Não tem no churrasco Então, eu nunca tinha experimentado esse peixe ainda Peixe desfiando A aparência dele já tá superior Olha, ela veio e me deu a cebolinha, Vandré Você é demais Caramba, mil vezes maior que pirarucu, mano Tô sentindo um decimadinho de longe, assim Que, meu Deus do céu, tá muito saboroso, cara Um dos melhores peixes que eu já pomei, velho Tascar e manter esse mesmo padrão Vamos ter uma campeã aqui do Rio Fala, Vandré Eu ia falar que o meu era bem maior Você deveria ter pego o maior e o menorzinho, né? Embora eu amei Mas aí você ia, né, curtir mais, assim E degustar mais, né? É muito bom quando você é adulto Já tenho 30 anos, praticamente, né? Minha mãe ainda é minha mãe Aceita uma fraldinha na brasa Aí, ó Pode ser aí Olha a fraldinha como veio, Vim Tá no ponto do outro, irmão Meu Deus, no ponto ideal Você come nesse ponto, Léo? Eu quero um ponto um pouco mais passado Mais passadinha? Tu não é fã, Léo? Do seu ponto, não, pô Se você botar o ouvido aí do lado um pouquinho Você vai conseguir ouvir o velho Pô, não precisa ser muito bem passada Mas aqui é um ponto top, olha lá Pelo amor de Deus Olha a diferença, irmão Olha a diferença Já passou demais, Léo Fraldinha espetacular, tá? Mas pra mim vai ser difícil alguma coisa ganhar do peixe Que goela A rainha do churrasco brasileira Toma no pontinho, Vinhais Caindo pra você Esse aqui já é o que você quer, né, Vinho? Essa é a picanha Muito obrigado, mas você quer, Léozinho? Você tem até um arrepio, né, Vinha? Nossa, queijinho lindo, irmão Por favor, né? Tudo bem? Queijo de quário, Vinho? Léo queria me desafiar na comida Aí ela tá negando queijo de quário Aceito, aceito Uma das coisas mais legais e divertidas da nossa vida A gente discute forte Mas mantendo o respeito sempre, né, Léo? Muito forte A gente já discutiu na sua casa, na área 51 Então no lugar dos Estados Unidos A gente discutia quase sempre Mas o Gaba Por que que é bom ser amigo do Gaba? Porque ele é o tipo de amigo que dá pra discutir Sem o cara levar pro pessoal Isso é muito bom A maioria das pessoas levam os argumentos pro pessoal Cortou picanhazinha Nosso queijinho coalho Mudando meu ponto Porque eu tô reparando aqui Eu não comia picanha nesse ponto aqui Mas tá muito saborosa, tá muito gostosa Trazendo mais um pro nosso ponto Morder o boi vivo Eu gosto muito da ideia do Rio de Janeiro Que eles tão trazendo os acompanhamentos Como se fosse um poke Então daqui tem as opções de cozinha Você quer um aipim frito Você quer um arroz Uma batata palha Ou uma batata frita Ou cebola milanesa Ou farofa Olha aí, um shoulderzinho, cara Flat iron embaixo pra ti Esse é o ponto, hein? Esse é o ponto certo Esse daí, ó Delícia, Wanda Já comeu? Aí, na moral Essa daí tá muito clara Pra mim tem que ser mais a ouro Não, pega da pontinha, Wanda A pontinha tá bem passada Segunda melhor carne da churrascaria pra mim Macia Qual que é a tua primeira? Ah, eu gosto de flaminhão também Que é bem, né? O Gabriel diz que é sem sabor Eu gosto Não, não É que flaminhão geralmente não vem na churrascaria Ai, fraldinho Eu tenho que comer maravilhosa Ai, tu mais gosta Não, mas qual que tu mais gosta? Eu não me ligo nos nomes Esse daqui vinha Ai, dá pra ver a gordura entremeada dela O que é angus, essa carne? Olha o meu amoreio, cara Black angus Olha o meu amoreio dela, velho Olha isso daqui, Wim Quando você chama no zoom nela Isso daqui que você tá vendo Semi-branco, ó Gordura pra você Isso aí tá demais Pô, na moral Angus é um gado muito foda, né? Então, Congo negro primeiro Segundo lugar, shoulder Shoulder tá disparado É isso aí Queijo mussarela Só apaixonado por queijo Um grande diferencial das churrascarias Pra mim é as churrascarias Que investem em queijo, sabia? Eu vou nessa só porque Eu tô desafiando, cara Me de almoçar, Léo Então, a vitória ganha Pô, irmão Não faz isso comigo, ó Eu não preciso E aí eu vou começar a comer de verdade aqui O bicho vai pegar pra tu, hein? Tu vai sair daqui E tu não vai conseguir treinar Meu irmão Não me desafia não, Gava Em quem tu aposta, Wanda? Eu não sei, porque... Eu sei que ele é seu filho Mas a Anessa aí já perdeu se apostar nele Eu já perdi, meu Treina, né? Eu também treino com o Andréa Ele não é assim, um profissional, né? Esse negócio de treino Não é Foi há três anos atrás Agora ele é bem amadorzinho Nossa, que absurdo Ali veio, hein? Caraca, o ancho curto Olha a maciez que ele vem Ó, pegou essa partezinha aqui, ó Desfiando pra você a felicidade Nossa Senhora Isso aqui é maravilhoso A lapada do ancho grossa, mano Gostoso Olha o que veio pra tu, Vinha Isso aqui pode deixar na mesa Melhor que o shoulder? Não, o shoulder tá ganhando ainda O shoulder tava com uma gordura entremeada Superior ao nosso ancho, né? É raro um shoulder ganhar de ancho Olha o cordeirão vindo pra você Ó Bonita Eu gosto dessa parte, velho Nossa, vem bastante carne, velho Dá pra ver o pingando a gordura É que aqui não tem Nossa Senhora Caralho, ele deu a lapada pro Léo, hein? O Léo tá botando um pouquinho forte, tá? Ele botou um pedaço de patô, hein? Olha o cordeirinho, coisa mais linda, Vinha É cordeira ainda, assim Taborzinho perfeito, mano Alcatra argentina com queijo Olha E aí, aqui é tudo queijo Parece um alhozinho, mano Cordeiro veio enorme E a alcatra veio fofinha Isso vai dar ser ligeiro Pô, a alcatra é a única que não me ganha muito, sabia? A última do meu ranking E eu sou bem comendo uma alcatrazinha assim Essa com queijo, então, tá diferenciada, cara? Pra mim, última do meu ranking forte, assim Ponto importante do Rio de Janeiro Tudo que a gente comeu aqui no Rio De chuvascaria tá sendo legal É a segunda chuvascaria que a gente tá gravando nessa temporada Da outra temporada gravei com corbuti e outras, né? Na primeira a gente comeu com 40 cortes diferentes, cara Contando que tinha pato Tinha um monte de outras coisas E aqui a gente tá comendo Já começou com peixe diferente Aí veio o polvo na mesa E essa é mais barata do que a outra A outra foi 220 Essa daqui é 160 Isso aqui é a costela de ripa Black Angus Isso aqui é o verdadeiro churrasco, eu acho Isso é verdadeiro É o verdadeiro, Patu Tem osso, né? Tem osso Lá na nossa terra, esse daqui é Caraca, pra mim eu quero esse primeiro aqui, hein? Esse primeiro coxinho mini Nossa! Parecia que eu tava comendo porco, mano Do quanto desmanchou a gordura na tua boca, velho Você vai falar, cara Tipo assim, muito, muito desmanchando Mas desmanchando demais mesmo Se você colocar na boca Com a primeira mordida já senti a te fazer Suculenta, você começa a sarivar mais Seus papilas começam a trabalhar Aqui passa o nosso shoulder Cara, tá difícil colocar a posição Passa o nosso shoulder Não, muito legal, velho O nível de gordura dela Gordura é sabor, né? Então o nível de gordura Deixa ela mais saborosa, né? Estela Prime pra você agora, brilhando Aí é ponto fraco no meu coração, hein? Tu gosta de Estela Prime, Léo? Estela Prime é ponto fraco no meu coração, né? Então pega esse primeiro corte aqui Que vai estar uma passada no ponto pra tu Eu pego o segundo corte Tu tá querendo me derrubar no desafio? Tu tá colocando meio quilo de pedaço cada vez Tô, é só porque eu quero a mais mal passada, cara Tô pensando em tu que gosta de bem passada Ó, eu gosto desse pontinho aqui, Léo Tu nem ia pegar nesse ponto Não, não ia Muito boa Mas perante aos nossos concorrentes Não entra no nosso top 3 Pongo top 1, segundo lugar Costela de ripa, terceiro lugar shoulder Meu segundo lugar tá com o shoulder Não ganhou a costela de ripa Pra mim não, não ganhou Mas terceiro tá quem? A costela Vamos ver se vai mudar esse ranking até o final Tá chegando o frango, hein? Tirando pelo ponto que o prato mais surpreendente Foi o peixe Aqui o frango vai vir um frango com whey protein, né, Léo? Primeiro lugar, uma churrasca denta assim no peixe Não quer dizer que as caras estão ruim, tá? Quer dizer que o peixe surpreendeu muito positivamente Os naturais que me perdoem Mas o frango nunca surpreende Tá todo batalhador, né? Todo... Acabou de voltar pro fisiculturismo Tá se achando todo, né? Vai ter alguma hora que ele vai tirar a blusa, Guilherme, pra comer contigo? Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você não quer ver o Léo sem blusa Que é o que eu não quero também O Léo me liga Tô no meio de um restaurante Ele me liga sem camisa do ângulo de baixo Falei, porra, meu brother Parece que eu tô assistindo conteúdo adulto, cara No meio do restaurante Denverzinho steak, Vinho Denverzinho, né? Denverzinho É igual te chamar o Léozinho Caraca, Denver, ele tende a ser melhor que o shoulder pelo sabor dele Muito obrigado Olha a qualidade desse Denver, Vinho Vamos lá A gordura não tá tão aparente quanto no shoulder, né? No shoulder você via mais a qualidade da gordura Ganhou o shoulder pra mim Desmancou, chegou a ser o top 2 Então costela sai do teu ranking O pongo negro O Denver E agora o shoulder Vinhaes adquiriu uma nova carne pra ele, irmão Acabou de experimentar o Denver Viu a gente falando muito bem Que ganhou do shoulder e tudo Ele deixou experimentar ali Caraca O que você tem a dizer, Vinhaes? Melhor do que do barbacoa Caraca Caraca, tá ligado que a gente nunca mais vai comer lá no finger, né? Ele não recebe mais nós, né? Caraca, que absurdo essa agressividade Nunca mais vai comer lá de graça Os palaís que eu adoro ir lá Finger nunca mais vai te dar essa moral, cara Vim, choricinho Mais um que tomou whey protein com o Léo Acho que ele é bom no ponto, hein, cara Não errou nenhum corte Eu tenho 26 e eu tenho 27 anos 27 anos de casa? Quantos anos tem o total de casa? Tomando toda a carreira 40 anos de casa Caraca, mano, isso é muito legal, né? Na fazenda eles pegam o boi Eles penduram rede e botam no boi Pra ele ficar se balançando Por isso que a carne fica macia Bastante glume, é alto, entendeu? É tipo o aguil Ouvindo um jazz Balançando pra lá e pra cá Vem comigo, Vinhaes O pontinho dos chouriços Tá chorando pra você Mas acho difícil de ganhar do nosso Denver Porque até o ancho não ganhou Eu experimentei O nosso ranking tá fechado, diabo Não tem mais concorrente, não Eu acho que não tem como entrar Nenhum concorrente no nosso ranking, mano Eu também acho que não Pergunta, posso perguntar pra você alguma coisa, Gabe? Qual que é a tua carne favorita, cara? Normalmente eu vou muito interessado pra comer uma picanha mesmo Normalmente é o que eu mais procuro E eu faço uma questão que seja boa, sabe? Eu gosto muito do ancho, cara É o que eu mais como É o que eu mais como Pra matar o peão de vez Fãs do dianteiro Cara, qual que eu vou ver o croc-croc? Troc-troc-troc-troc-troc Quem vai encarar ele sozinho? O Léo Que isso? Vamos embora O Léo Vickson afiou, vai pra cima Vamos lá, a gente vai dividir eu e ele Com certeza Tá doido Ele fez pilates Fez hot yoga esse daí Ô, tu pediu mais polvo, Vim? Caraca, terceira travessa de polvo Que tá vindo aqui na mesa Fica a dica aí pra você Como vocês fazem? Faz na pressão, polvo? Primeiro você cozinha ele pra chegar no ponto certo E depois no azeite Tô ouvindo alguém começar a pedir arrego Quem? Quem pediu? O que? O Gaba tava falando que vai matar o peão Eu não falei em nenhum momento Todas as carnes aqui vieram extremamente entremeadas, velho É muita gordura no meio E o porco, ele já vem na gordura corinthians aqui, né, mano? Você vê ele reluzindo a gordura Vai, Léozinho Cadê o teu? Bom, né, o croc-croc, né? É, peça essa não Parece um corrigo Defendendo o nosso querido Paulista Jeffers Proc-croc dele lá Vem menos carne, mas ele vem num jeito absurdo E a geleia de amora ganha muito Filé com alho Ah, o filé com alho da tia Filé mignon? É, filé mignon com alho Ó, o André fez um filé mignon com alho Não, ele falou o que fazer pra mim Obrigado, filé mignon vou passar Depois de uma extrema gordura no teu sangue Você colocar uma palada sem gordura não vale a pena Caraca, esse costelão tá lindo, novinho, gigante Mais um gado que tomou pré-treino do Léo Puxando a costelinha pra você Marcelinho me deu a letra Falou que a costelinha daqui Eu não sabia O Léo falou que vinha muito no almocele em pizzaria Eu não sabia nem que tinha pizzaria Pra mim era só churrascaria Terminou o dia de pizza, o rodízio de pizza Pega a costela, coloca dentro do forno de pizza Deixa ela lá cozinhando Bora ver se tem o sabor, né, Léo? A forma que é a mordura Derrete na tua boca Tá entremeada na carne Marcelinho veio aqui com isso Nós estamos tipo no menu de degustação das carnes É o primeiro menu de degustação de carne Chega uma carne e ele vem explicações É, há muito tempo atrás nós contratamos um chefe de cozinha Que é brasileiro Que morou em muito tempo nos Estados Unidos Ele era chefe de um outback nos Estados Unidos E aí nós contratamos ele Ele voltou pro Brasil E nós contratamos pra ele trazer a receita De como eles fazem a costela barbecue e o molho Então hoje todo, tanto o molho quanto a costela Ela é defunada aqui na loja O molho é feito assim Ah, tudo caseiro da casa Tudo feito com nós Nada barbecue de rua Não, não Tudo de vocês, cara Gosta sim, menudo degustação de carne Olha como ele vem na colherzinha Taca-lhe pau Olha como ele vem Aí é covardia Sai tudo do osso, ó Toma Aí tapa na cara, ó Isso aí eles vão gostar Mostelinha, ó 100% fora do osso Nada no osso, ó O osso saiu 100% Você não come costela, eu vi Não Ah, então as carnes que você tá adicionando hoje É porque você não comia nenhuma delas mesmo Uhum Deve ter novidade pra ele Maravilha, maravilha O barbecue dele tá bem levinho, mano Eu acho que das costelas até agora Pode até me chamar de louco Mas eu acho que é a que eu prefiro Doi a da de ripa? Doi a da de ripa tava top Tava muito suculenta Mas o sabor dessa aqui tá sensacional, mano A verdade do barbecue é realmente animal, velho Carne de sol na manteiga de garrafa O cheiro da manteiga já sobe na hora do corte, mano Carne de sol não é a carne seca, né Dois cortes diferentes A gente aprende com o Rodrigo Mocotó Quando ele trouxe a primeira vez E olha, ele dando aquela molhadinha na manteiga Pra matar o peão, meu brother Cara, essa daí eu vou ser bem sincero, Léo Se tuas artérias não entupiu ainda Pode ter certeza que agora vai entupir Olha, minha mãe parou de comer já faz 12 vezes já Vai, 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 vai Coloca pra ela aí, ó Vai, manda, vai, manda Vai, manda, manda Vai, manda, manda Vai, manda, um pedaço A textura não é a mesma pegada Que as outras carnes que você comeu Mas ela tem um sabor de maturação fantástico E a manteiguinha dá um start Muito superior a qualquer outra carne Ela não entra no ranking Porque ela é diferente É uma palavra pra você experimentar Mas não é uma palavra que eu pediria muito Quero ver tu me acompanhar no treino agora Isso que eu falo Eu não consigo te acompanhar tanto da comida assim não Porque, ó, tá vindo tanta gordura Tantas carnes gordurosas Muita carne suculenta Que eu já tô chegando, meu irmão É? Tá dando o meu limite Eu te acompanho fácil no treino Ainda é acreditável isso, né? Como a gente nos dois do mundo Ô, Vinhaes Vou ser sincero pra você, cara Entranhazinha é raríssima De achar em Rodizio, São Paulo Segunda vez no Rio Essa daqui, entranha, é campeã A tradução pro português, né? A diafragma do gado não é tão atrativa Mas é maravilhosa Manda, Vanderlei Gosta do seu talento Olha como ele vem Desfiando a tua faca Olha como ele vai cortar Como se fosse Uma fraldinha Olha que maravilha Você já comeu, Léo? Não Entranha, não Nunca comeu entranha? Vai ficar apaixonado, irmão Não, não tem outro nome, irmão Não se vende entranha É muito raro No Brasil, né? Meu amigo Animal, né? Gostou, Léo? É no mesmo padrão das carras do top 5 Do Denver ali Sabe o que é o melhor da entranha? Ela é barata Ela é tipo a bananinha do churrasco Tá muito bem feita, cara Porque tá parecendo um corte de carne muito caro Pô, entranha pra mim Entra no nosso top 3 Só aqui no Rio Que é a segunda que a gente come com entranha E essa daqui tá melhor do que a primeira Nunca tinha comido Muito boa Ficaria fácil no top 5 Agora já é top 5 Não é nem mais top 3 Já vai aumentando Já vai aumentando Fica difícil falar Último corte pra nós, eu acho, Vinhares Um novinho pra você Olha que maravilha Ele é o mestre da faca E é carinhoso com a carne, tá? Cupim dando um curo na costela de manceias Olha aqui, aperta aqui, ó Olha isso aqui Olha lá Mas normalmente cupim Em rodízio Sempre é comum você pegar o cupim bem seco, né? Cara, esse aqui tá bem gordurosinho Bem molhadinho Tem que comer o cupim do barbacoa Isso é um bagulho que o Jefferson tem talento Cupim do Jefferson é palhaçada, velho Diferente É muito desmanchante, mano É bizarro como ele consegue fazer Um nível parece o aguil que você tá comendo Léo, fui comigo até o final, Vinho Parabéns, hein? Dando aula Como eu gosto de ver o Léo feliz assim, irmão Rapaziada, sensacional Pela minha parte, eu não sei se vocês gostaram Da minha participação Mas eu gostei de cada segundo desse rodízio, meu parceiro Sensacional A companhia foi incrível Ele gostou só do rodízio Gostou do Vanderlei e do Marcelo O Vanderlei é incrível Mas a comida é menos diferenciada A quarta parada do Rio de Janeiro tá top, então, né? Ah, cara O meu bem Rio de Janeiro tá sendo uma cidade muito positiva Mas eu já esperava isso, né? O que eu não tava com tanta expectativa foi Belo Horizonte Tava uma expectativa feijão com arroz E foi surpreendente Aqui a gente tem já um gringo vindo pra cá, né? Então, trazendo bastante gastronomia boa A gente ainda pretende vir num restaurante mais caro do Rio Uma cidade de turista, né, cara? E eu, um excelente turista Aproveitando cada minuto dela Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo do Gaba